O que é isso aí? Vamos parar! Vamos parar! Tá vendo, pessoal? É duro, viu? Olha, eu sou sujado, machucado. Vai atrás de novo. Vem cá, sussu! É, problema, pessoal. Quem tem gato sabe. Eu não vou entrar no mato, né? Eu não vou entrar no mato. Olha lá. É, gente. Quem tem gato e tem chácara. Olha ali, ó. Vem, sai. Sai, sussu! Volta, sussu! É duro, gente. Ai, se machucam. Aí, ó. Sai, sussu! O sussu já tá machucado. O preto também. Ou seja, eles se machucam. Olha lá a cara do sussu com sangue lá. O preto é danado. Ele briga muito. E o sussu também, né? Vem, sussu! Vem! Vem, sussu! Tá moitado. Cheio de sangue, né? Vem, sussu! Aí, antibiótico. E não dá pra pegar, viu, gente? Se pegar ele agora, ontem ele me pegou a minha mão. Vem, sussu! Vem! Vem! Não pode pegar. Vem! Vem! Deixa o tio cuidar de você. Porque o outro, o preto, tá no mato. Vem! Vai tá com sangue. Ei, meu Deus do céu! Aí, ó. Marca de sangue aqui, ó. Marca de corte. Marca de sangue aqui, ó. 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 Obrigado.